Fala galera, aqui quem fala é o João Pedro Gamer Trazendo mais um vídeo do Minecraft Oh gente, esse vídeo é pra explicar por que quando eu faço vídeo de câmera eu faço com o Mobzen Por que gente? Porque é que quando eu fico enviando no Youtube aí a memória é alta Aí depois não dá certo Aí quando eu faço com o Mobzen aí é pouca memória e dá pra enviar gente Então o vídeo que eu acabei de enviar agora que se chama Roblox Escape da Pizzaria Foi com o Mobzen e com a câmera e eu tava fazendo o vídeo do computador E isso só foi uma explicação minha gente Dá o like se gostaram dessa explicação Compartilhem para os seus amigos se inscreverem no meu canal E também você pode se inscrever no meu canal também Que ajuda o meu canal e dá um joinha também E tchau E você pode se inscrever no canal